Quando eu olhei pro céu Estava triste a chorar Contemplei uma estrela Que me iluminou Quando eu olhei pro céu Estava triste a chorar Contemplei uma estrela Que me iluminou Se você quiser brilhar Assim como eu brilhei É só a Cristo aceitar De corpo, alma e coração Então cante glórias Glórias ao Senhor Só Ele é digno De glórias e louvor Então cante glórias Glórias ao Senhor Só Ele é digno De glórias e louvor Se você quiser brilhar Assim como eu brilhar Assim como eu brilhei É só a Cristo aceitar De corpo, alma e coração Então cante glórias Glórias ao Senhor Só Ele é digno Só Ele é digno De glórias e louvor Então cante glórias Então cante glórias Glórias ao Senhor Só Ele é digno De glórias e louvor Então cante glórias Então cante glórias Glórias ao Senhor Só Ele é digno Só Ele é digno De glórias e louvor Então cante glórias Então cante glórias Cante glórias ao Senhor Só Ele é digno De glórias e louvor Só Ele é digno Só Ele é digno De glórias e louvor